Jovem, bonita, bem-sucedida e extorquida durante um roubo à mão armada dentro de uma mansão. Essa é Brida Nunes, vítima do casal de influencers preso em uma operação da Polícia Civil nesta terça-feira. No momento que aconteceu, tinha só quatro pessoas dentro da casa. Tava todo mundo dormindo, era por volta de seis horas da tarde, seis e meia, quando eles invadiram a casa. Três pessoas estavam dormindo no último andar da casa e a nossa amiga Ju estava bem no início, que foi a primeira que ele abordou. A Brida trabalha com a internet, produzindo conteúdo adulto em plataformas pagas. Ela e um grupo de modelos que atua na mesma área estavam em uma mansão alugada em Guarapari no mês passado, quando, de acordo com a jovem, o local foi invadido por o Ender Henrique Gonçalves da Silva, ou o Ender Revoada e mais dois comparsas. Brida reconheceu o homem porque no passado ele também já teria trabalhado com os mesmos produtores. De acordo com o empresário dela, o Luiz Otávio, o Ender é namorado de Isadora Albuquerque, que também já trabalhou com eles. Mas há alguns meses, o contrato de Isadora e de Wender foi cancelado por conta dele. Tudo começou quando ele chegou, porque a fama dele já não era muito boa. Eu não queria vincular minha imagem com a dele, porque já tinha muito boletim, muita coisa dele, injustiça. E eu não queria envolver minha imagem com a imagem dele. Aí eu conversei com ela e a gente deu um tempo no trabalho, na produção de conteúdo. Durante a ação, os três bandidos roubaram joias, ouro, celulares e extorqueram todos na mansão, os obrigando a realizar transferências de altos valores via Pix. Ele me pedia Pix e as joias que estavam no meu corpo. O primeiro que ele obrigou a fazer o Pix foi meu assessor, que fez mandar uns 10 mil ali na hora, que foi o que foi no limite do Pix da noite. Aí, depois de pegar o Pix dele, eles ficaram brigando entre si para ver se ia roubar a gente também, as meninas. Aí, o comparsa dele, que estava do lado dele, falou, não, rouba elas também. Na mansão alugada para a produção do conteúdo, o Luiz estava com uma bolsa, que os bandidos sabiam muito bem se tratar de um objeto valioso e caro. Era uma bolsa parecida com essa daqui, avaliada em 23 mil reais, e foi levada pelos ladrões. O total levado foi avaliado em 130 mil reais de prejuízo. Como as vítimas sabiam quem era o assaltante, tentaram reaver o que foi levado, mantendo contato com o Ender. Assim que eles foram embora, a gente foi lá no mato que ele falou onde ia estar. A gente ficou um bom tempo ali tentando procurar o celular, mas não achamos. Aí, a nossa amiga que tinha ido comprar churrasco com a outra menina, chegou e ajudou a gente lá no... A gente foi buscar do iPhone para procurar a localização. Aí, a gente achou a localização em Cariacica. E logo a gente ligou para a polícia para acompanhar a gente até lá no local. Aí, eles foram com a gente lá. Só que chegou lá, eles viram que realmente era um lugar que fazia venda de celular, consertava celular. Só que eles não podiam invadir. Eles explicaram para a gente que não tinha muito o que fazer ali naquela hora. Cinco dos sete celulares levados foram devolvidos no dia seguinte. A gente ficou o dia todo tentando negociar com ele para ele devolver as coisas. Aí, nesse mesmo dia e à noite, ele entregou cinco celulares, devolveu, né? Cinco celulares. Falou que no outro dia devolveu o resto das coisas, para a gente não ir na polícia. Com medo, as vítimas chegaram a pensar em não denunciar. Quando ele chegou, ele já chegou mostrando a arma. Ele até puxou o gatilho assim para ver, olha, eu não estou brincando. Isso aqui é de verdade, está com bala. Ele mostrou para a gente que estava com bala. Aí, depois, ele passou para o amigo dele. Só que o amigo dele também estava bem descontrolado, ele estava com muita raiva. Aí, depois, passou para o outro que estava mais tranquilo, que é o que a gente não identificou, que estava de balaclava. Ele é o que estava mais calmo ali na situação. Então, ele que ficou com a arma até o final. Aí, passava que eu ia morrer a todo instante. Porque ele estava muito furioso. Não só ele, os dois rapazes também me conheciam. A todo momento, eles falavam que eu era o caixa forte ali da situação. Na internet, o Ender e Isadora ostentam uma vida de luxo. Dizem ganhar muito dinheiro produzindo conteúdo adulto. O Ender tem uma vasta ficha criminal. Ele já tem um histórico criminal. O amigo que ele chamou também tem um histórico criminal. Sobre o terceiro, como não foi identificado ainda, eu não posso afirmar nada. Quando levado ao DML para realizar exames após a prisão, o Ender fugiu da viatura, sendo recapturado por um médico legista e policiais. O casal foi encaminhado ao presídio e a polícia de Guarapari trabalha para prender os outros comparsas envolvidos no roubo. Ainda assustadas, as vítimas se dividem entre o alívio da justiça e o medo do futuro. Um alívio, de certa forma, assim, né? A gente ainda está com medo, não vou negar. A gente está em choque, assim, com tudo que aconteceu. Que a justiça seja feita.